Palavras Palavras Pro tanto que eu te vi Eu perto nunca bastava E essa facilidade não tava Me perdi do que era real E do que eu me lembrei Respebi as memórias Deixei o cabelo crescer Eu te perdi com uma linda história Confesso que a maldade do tempo consegue Me afastar de você Te contei tanto eu ser Deus Que já não eram sonhos Que imagine um velho criado Que nunca me pertenceu Entre palavras fundidas Tantas palavras de amor Essa paixão antiga E o tempo melhor passou E quando chega a noite Eu não consigo ouvir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu vou roubar e bater a mão Eu ligo a televisão Olhos, meus olhos, meus olhos Eu ligo a televisão Eu ligo a televisão Na minha mão Eu ligo a televisão Eu ligo a televisão Eu ligo a televisão E quando chega a noite E eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu só me arrui Eu vou do lado da cama E eu nem pra ver a prisão Olhos nos olhos, despego E eu tenho a frente Na minha mão Mãe de amor Mãe de amor